Oi gente, bom dia, bom dia, quase boa tarde, domingão, ontem fomos na kermesse, que é uma kermesse que a gente sempre vai, e tem bingo, e aí, incrivelmente, da primeira rodada que a gente jogou, eu ganhei, gente, uma prenda do bingo, eu nunca ganho nada, sério, eu sou uma negação, super pé frio, e dessa vez eu ganhei, o Felipe está aqui numa situação um pouco difícil pra conseguir sair de uma vaga, a gente veio no China House, tá vendo? É, pegar o nosso almoço, que a gente vai comer, e a que soba hoje? Então, viemos buscar, aí tinha uma promoção que vinha com dois rolinhos primaveras, né, Ange? E aí a gente pegou essa promoção, então nós vamos almoçar isso hoje, e depois eu mostro pra vocês a minha prenda que eu ganhei, foi muito divertido. Chegamos em casa, pratinhos feitos, o Felipe está ali com o pratinho dele também, a Lula está aqui com a gente, toma suco, aqui está o rolinho primavera, e vamos comer, domingo, friozinho, está bem friozinho aqui, gente, sério, está uma delícia esse tempo, estou amando, choveu ontem, hoje a gente acordou, estava chovendo, então, está gostoso, vou almoçar aqui, bom almoço pra vocês também. Música Música Oi gente, boa tarde, segunda-feira, eu mostrei algumas cenas do começo do meu dia aqui pra vocês, né, eu acordei, fiquei basicamente a manhã inteira editando vídeo, também levei luz pra passear e etc, mas agora eu vou aproveitar pra guardar as compras de mercado que a gente fez esse final de semana, que vocês já devem ter visto o vídeo, mas que ficaram aqui, ó, aqui em cima da mesa, o meu computador estava aqui porque eu estava trabalhando, mas tem as comprinhas de mercado que eu preciso guardar, que eu ainda não guardei tudo, e também vou aproveitar pra dar um jeitinho na minha geladeira, porque olha como ela está, está bem assim, desorganizada, sabe, tipo, com várias coisas em cada lugar e tal, ver se o tomate está aqui, então eu vou dar uma organizada dela, já vou aproveitar, ó, que ela está um pouco sujinha, está vendo, e vou passar um paninho e tal, até que ela não está assim, deplorável, mas ela está bem vazia, ó, então eu vou guardar as coisas e já aproveito pra dar uma limpadinha também em tudo aqui na minha geladeira. Pra limpar a geladeira, gente, eu vou usar esse limpador multiuso aqui, que é o Vina Green, eu recebi eles da Cooper Alcool lá na Apas, né, eu mostrei pra vocês no vídeo de recebidos, e ele é um limpador multiuso natural, então ele tem álcool, né, na fórmula dele, ele não é testado em animais, ele é um produto à base de vinagre, então eu acho que ele vai ser ótimo pra limpar a minha geladeira, deixar ela bem limpinha, e esse daqui, ó, tem cheirinho de lavanda. Bem gostosinho, e eu vou aproveitar, ó, vou pegar um paninho também, e eu não vou só limpar a geladeira, eu vou aproveitar, vou passar um paninho aqui nos produtos que eu trouxe do mercado, sabe, pra higienizar eles na hora que eu for guardar. E aí Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky Let flowers and tiny hearts shape in a line in the cup of ours So sweet like a honeybee, can buzz around a honey tree Up, up in a painted cup, I ride in the sky like a firefly Like a firefly I believe to believe is to feel the fire grow within I believe to believe is to see how the present comes from dreams Covering my love, love, love Color in my love, love, love Color in my love, love, love Color in my love, love, love A gente terminei a geladeira aqui, olha como ficou, eu usei o vinagre e foi ótimo, deixou a minha geladeira limpíssima Que eu coloquei nas cestinhas, né? Ixi, o limão foi parar lá pro outro lado, volta pra cá, limão Aí aqui, ó, as cestinhas com as coisinhas que eu sei que podem ficar fora do saquinho Aqui é cenoura, bobinha, que eu prefiro deixar dentro do saquinho Aqui embaixo temos alface, alibatata, pepino, maracujá, que eu deixo dentro dos saquinhos E aqui ficou assim, ó, ovo, os frescos, né? Então, iogurte, ricota, creme de ricota, essas coisas E eu coloquei todas as águas ali, que é o que a gente toma de vez em quando Aqui embaixo tem arroz, que sobrou, que tá na panela Tem tapoar com coisinhas que sobrou também, tempero Aqui é um restinho de brigadeiro que sobrou Então ficou assim a minha geladeira, mas tá bem organizadinha e limpinha, né? Aqui, ó, gente, eu deixei separado a linguiça pra separar, sabe? Em saquinhos O filé mião que eu vou cortar já e separar em saquinhos Isso aqui eu tenho que guardar aqui em cima do meu armário Que tá uma pequena bagunça Olha isso, gente Tá bem bagunçado, né? Mas eu vou arrumar e deixar ele ajeitadinho Primeiro eu vou cortar a carne aqui, ó, e guardar a linguiça Aí depois eu guardo aquelas coisinhas ali Eu vou cortar a carne aqui, ó, e guardar a linguiça Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, terminei a separação das carnes Aqui tem dois pacotinhos, né, dois saquinhos Com filé mignon com bacon Eu já deixo assim, ó, bem pronto os medalhões, sabe? Na hora é só descongelar e fritar Aí aqui, com o pedacinho que sobrou da ponta do filé Eu fiz dois bifes E aqui tem um pouquinho de filé picadinho É em cubo, sabe? Dá pra fazer um pouquinho de estrogonofe Porque essa daqui é uma porção bem pequena Então eu acho que dá pra fazer, tipo, estrogonofe Estrogonofe pra mim só quando eu estiver sozinha Ou dá pra colocar numa sopinha, sabe? Mas eu deixei aqui picadinho assim Aqui temos dois pacotinhos, ó, de linguiça E assim fica tudo organizadinho E vai pro congelador agora Gente, antes de começar a cortar Eu coloquei no forno um frango pra assar Tá com papel alumínio ainda Mas eu vou tirar agora o papel alumínio Mas tá assando um frango pra ser nosso jantar de hoje A minha dispensa, né? Acabou ficando assim As coisas que eu mais uso Por exemplo, aqui eu só coloquei uma caixa do macarrão Porque as outras duas eu vou deixar guardada Eu não deixo aqui, sabe? Aqui eu deixo um de cada Ou o que eu mais uso Porque não tem espaço Não cabe tudo, não Então não ficou assim Nossa, como tá organizado, né? Mas tá melhor do que tava antes E eu consigo encontrar as coisas agora Ó, gente, o meu franguinho que eu falei pra vocês Que tava aqui assando Como ele ficou bonito Tá bem assadinho E aqui eu tô esquentando o arroz Que tava na geladeira, ó Que já tava pronto E esse vai ser nosso jantar de hoje Eu já mostrei como eu faço esse frango aqui no canal E sobrecoxa de frango assada Fica bem gostoso Eu vou deixar o link aqui no card Pra vocês verem a receita se vocês quiserem Eu vou deixar o link aqui no card